Tô amarelo na Rapa pra vocês Tô aqui na amarelo Amarelo, amarelo que eu roubo, guarda Entra a Rapa, entra a Rapa Peguei um Beco Mais uma Rapa, pode estar subindo já, pode estar perto Ai, conta, conta, conta Tá indo lá, tá indo lá Tão pra perto, tá? Tá indo lá, tá indo lá Beco zoado, WP WP Beco, Tec9 Beco zoado Parou no Beco, tá vindo Esse é o outro chegando, acho O Feirão é a maior comunidade do mundo De comércio livre de skins de CSGO Lá você consegue comercializar as suas skins Pelo melhor preço, diretamente com Outras pessoas, participe já É totalmente gratuito